Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pro dia 2 de novembro comemorar Fique ligeiro, irmão, comece a pensar Sem fone, sem choro Passei boiço pouco e o povo Todos os outros totalmente sem informação Sai fora daqui, não vem ler minha mão Tudo original, sem pagar pau Rota de colisão, 4P, rap nacional Ao despertar, reze pra se salvar Ideias de periferia A do malandro que é malandro na área não vacila Ao despertar, reze pra se salvar Ideias de periferia A do malandro que é malandro na área não vacila Ideias de periferia Crianças passam fome e frio todos os dias Enquanto seres humanos compram artifacts de 2 milhões Carros importados, grandes mansões Mas e aí? Criança, esperança e tal Propaganda enganosa, esse papo vai mal Igualmente eu, se morrer, muitos vão a enterro Com a face triste, me dá medo, maior pesadelo Falsidade faz parte da vida, já é normal Se você está vivo, vão pão no seu calo e tal Vai, vai, comece a correr ao despertar Aqui a banca é forte, não vai se salvar Se eu tivesse dinheiro, era abraçado e beijado Como não tenho nada, não sou considerado Mas aí eu não estou nem aí Sou guiado pelo poderoso Deus, só vou ter que rir Ideias embaçadas, cachaça destrói Máquina de vacilar, o crack te corrói Vindo do sistema não muito belo Que branco é no céu, preto no inferno Vídeo queimado, playboy trouxa safado Não vai ter salvação no planeta dos loucos Minha família está desse lado E eu estou particularmente trancado Mas eu não vou legal, não vou legal Rota de colisão, 4P, rap nacional Ao despertar, reze pra se salvar Ideias de periferia Malandro que é malandro na área, não vacila Ao despertar, reze pra se salvar Ideias de periferia Malandro que é malandro na área, não vacila Ideias de periferia Ao despertar, vão ter outro péssimo dia Vão embaçar, enquadrar Vão prejudicar a banca Escutando rap bem a pampa Racionais tem menos crime Consciência humana Desligue esse som, isso é música de ladrão Eu não sou seu irmão, sou um assassino Cúmplice do governo eu fico até com medo Já estou saindo fora em um opalão preto Um sul direto da favela Prima nos armados, incentivando crianças tão belas Totalmente desandados Estão drogados, se espelham em traficantes Alucinados que escolhem esse meio pra sobreviver E a culpa é do sistema rico Pode crer Nós só temos que rezar para nos salvar Porque o juízo final está pra se aproximar Temos que parar com guerras entre bairros Todos pobres, muito fracos Mas estão armados, querendo fazer mais um finado Horário foi marcado, a carga do caminhão E hoje estão em cana, mofando na prisão Quando saírem chamados, ex-presidiários não arrumarão Trampo, mas desempregados que voltarão